Direto Olho no Olho, e hoje, Oi Gente, você já ouviu isso certamente em algum lugar, eu já ouço Oi Gente há muitos anos, Eli Corrêa, a minha vida é hoje aqui no Olho no Olho, os maiores comunicadores do rádio de todos os tempos, não é de hoje, ele é menino ainda, é menino ainda é bom, mas de todos os tempos, agora eu que tive já a honra de tê-lo no meu programa várias vezes, de repente me vejo aqui agora, no teu lugar, no teu ambiente, no teu lugar não, no teu ambiente, aqui na prefeitura, Oi Gente, boa noite pessoal, essa é uma marca do Eli Corrêa, o Eli, sem fazer média com ele, mas fazendo justiça a ele, se nós tivermos, eu amo rádio, gosto de rádio, fiz rádio muitos anos, você sabe disso, portanto, eu falo com alguma propriedade, alguém que viveu 15 anos, quase 16 anos, com rádio e com televisão também, se nós tivermos que contar a história do rádio hoje, nos últimos 50 anos do rádio brasileiro, o nome do Eli Corrêa estará entre os 10 mais importantes nomes do rádio brasileiro, em meio século de existência, para não falar desde a sua origem, tamanha a importância e o impacto que ele tem na comunicação, sobretudo com a população de média baixa renda, é impressionante a sua audiência, a sua penetração, como ele é querido, como ele é aceito e principalmente, de certa maneira, até adorado aqui em São Paulo e fora de São Paulo também, hoje ele está na Rádio Capital, ele teve já uma trajetória em outras edições de rádio, na Capital há quantos anos? Nessa segunda vez eu estou há 12. 12 anos. Não, não, estou 15, 15 anos nessa segunda vez e tive uma primeira passagem de 3 anos em 95. 18 anos praticamente, eu estava de rádio no total? 48. Eu falei 50 anos e eu não tinha perguntado para ele, mas é a história, eu tenho 59, desde pequeno, eu ia ouvir, oi, gente, e essa... E você sabe, João, que o pessoal sempre me pergunta, como é que nasceu o seu adu, oi, gente, né? Eu tinha uma dificuldade para me dirigir às pessoas, criar o adu, alô, ouvinte, senhores e senhores, bom, eu era jovem, né, quando eu comecei, então aquilo me pesava, senhoras e senhores, né? Aí eu comecei sem querer falar, oi, gente, e de repente aquilo foi pegando, pegando, e eu fazia muito circo, ia muito na periferia fazer circo. Em São Paulo ou no interior? Em São Paulo, e na época tinha circo. Eu comecei no interior, eu comecei em Jaú, na verdade, né? Comecei em Barra Bonita e em Rádio, mas fazer circo comecei em Jaú, e depois vim para São Paulo e continuei essa sequência, quando havia muito circo assim em São Paulo. E aí, essa coisa que eu falava, oi, gente, a molecada, a garotada, que é o termômetro do negócio, né? Cercava o carro, oi, gente, oi, gente, aqueles garotos, né? Eu falava, rapaz, oi, gente, tá pegando, vai funcionar. E aí eu comecei a estender oi, gente, como se fosse um gol, já que o negócio era alegria, festa, eu era um cara muito... E aí você estendeu, né? Oi, gente, eu falei, oi, gente, oi, gente, oi, gente, oi, gente, e as pessoas que eu até então não aparecia tanto em televisão, aliás, nem apareço tanto hoje, mas volta e meia eu estou, mas antigamente não. Então, quando eu chegava nos eventos, o pessoal ficava falando assim, ah, que é isso mesmo? Enquanto eu não dissesse oi, gente, aí quando eu falava oi, gente, é oi de Corrêa. O que é a marca, né? É a marca. O que é a marca. Quem está no rádio, às vezes, você não identifica. Hoje não, o que com... É assim, hoje já é mais... O sintoma da internet já está... É, hoje não está mais como você esconder, né? Mas antigamente... Mas não passava, é, gente, não. Alguns colegas seus, alguns até que já se aposentaram do rádio, que ninguém sabia quem era. É, exatamente. Só reconhecer pela voz. Só, eu vou ouvir a voz falando de tal, né? Pela voz. Eu queria te perguntar, quem ele foi o seu balizador? Quer dizer, quem foi referência para você no rádio brasileiro? Olha, não vou dizer... Foi ou é? Não, não, na verdade, eu não sei se foi exatamente, até porque seria muita pretensão minha ser o que ele foi. Mas eu gostava muito, e do jeito que ele fazia, o Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro. É, foi uma... Você conheceu o Hélio Ribeiro. Você conheceu o Hélio, né? Você conheceu o Hélio Ribeiro. E uma vez, eu, João, eu estava na rádio Tupi, e eu usava um termo assim, eu usava uma frase, é mais carinho no seu rádio, que era dele. E eu fazia aquilo por ser fã dele. Aí ele me encontra nos corredores e diz assim, olha, você diz uma frase lá que é minha, você não pode fazer... Aí eu fiquei assim, comidinho, naquele vozeirão, e eu estava começando. Aí o Gaeta, que era da TEC, falou, Hélio, Hélio, eu tinha ascensão até sobre o Hélio, o Gaeta, ele é um menino ainda, ele é teu fã. Não, Gaeta, você tem que descobrir os caminhos, você pode usar... Eu nunca mais falei, mas o Hélio Ribeiro no seu rádio, e falei, tem que encontrar o meu caminho. E foi isso aí. Porque a voz do ele era uma voz poderosa. E ele, então, o vozeiro, ele impostava a voz ainda e colocava aquele eco. É, parecia um trovão. Esse programa é ouvido pela moça do Camanguia Vermelho. Eu tinha umas tiradas legais. Do cotidiano, uma figura. É, muito bacana. O rádio é adorável. Se você não gosta de rádio, ainda é tempo de mudar. O rádio é muito bom. Em qualquer circunstância, o rádio é muito agradável. E convênio de comunicação. E sobreviveu. Sobreviveu, apesar de... Contrariando todos os prognósticos. O rádio não vai sobreviver. Vai morrer, vai morrer. E agora, com essa nova onda da internet, disseram que o rádio também ia... Ao contrário, a internet veio para somar. Hoje a gente surfa pela internet. Hoje o rádio acaba aproveitando a internet. Passaram a ser também pela internet. Mas vamos falar aqui, falando internet, vamos falar aqui com os nossos internautas. Tem várias perguntas aqui sobre educação. Inclusive, tem do Wagner, tem do Leandro, tem do Adalberto, tem da Adriana. Aliás, a Adriana Zerbinatio diz assim. Dória, eu queria que você falasse sobre o corte de verbas para as escolas. Até vou aproveitar para responder a você. E também a Wagner, a Paula, a Luísa, o Arthur, o Eduardo, que também perguntam sobre educação. Amanhã de manhã, para até antecipar aqui para vocês, vamos dar uma ótima notícia. Mais uma boa notícia na área da educação. Nós vamos confirmar a contratação de mais 1.200 professores para a rede municipal de ensino. E ele, agora, com esta contratação, vão chegar a 6 mil novos professores da rede municipal de ensino. Por que eu exalto isso com tanto entusiasmo? Porque nós estamos sem dinheiro. Nós estamos fazendo isso com um esforço enorme de gestão. Porque nós herdemos uma prefeitura com 7,5 bilhões de destes. Ou seja, tem um buraco de 7,5 bilhões. É como se você tivesse no seu orçamento até o final do ano, olha, tem mais 75 mil reais para pagar. E não tem os 75 mil reais de sobra para pagar nas despesas que eu tenho pela frente. Que é o problema que você enfrenta ali na prefeitura. Com um tamanho de 7,5 bilhões. Mas graças à boa gestão do Alexandre Schneider, que é o secretário de Educação, à boa gestão da prefeitura, nós conseguimos estabelecer mudanças e alterações sem prejudicar nada. E conseguimos recursos para melhorar a infraestrutura de gente, de pessoas, de gestores, no caso de educadores, para a rede municipal de ensino. Posso dar essa notícia amanhã? Pode, pode, pode. E Débora, eu estou antecipando aqui. Você antecipa aqui, eu antecipo no rádio. E é muito bom, porque as escolas públicas, na sua maioria, atendem a população da periferia. Que é um público onde você fala muito fortemente. Então amanhã, logo cedo, você pode dar essa boa notícia. E também a base, o ensino básico, também um bom trabalho feito pelo nosso secretário de Educação, ele conseguiu ampliar muito o número de vagas. E um problema que nós tínhamos logo depois da faixa etária das creches, para tentar ser um pouco mais didático para quem está nos assistindo agora. Nós ainda temos problemas com creches de 0 a 3. Já caiu, quase 5 mil vagas foram viabilizadas para atender a demanda que nós recebemos também da gestão anterior, de dezembro, e que entrou para janeiro. Vamos fazer um enorme esforço para cair ainda mais. Agora, a boa gestão da secretaria, do secretário e daqueles que compõem a secretaria, que a gente trabalha em equipe. E o time da Secretaria de Educação é um bom time. São pessoas sérias, são pessoas dedicadas. Faltava, talvez, muita gestão financeira, que não é a secretaria que faz. É a secretaria da Fazenda e a secretaria de Planejamento. Então, conseguimos também uma melhora de desempenho muito grande. Conseguimos doações, mas, Adriana, é importante para você saber. Mesmo não ter corte de verba para as escolas. Depois, conseguimos doações de equipamentos de tecnologia, computadores e softwares. Só a Microsoft, ele doou 15 milhões de reais de softwares para a educação. 15 milhões de softwares é bastante. É uma contribuição importante em software. Outras empresas que produzem computadores, como esse aqui, tablets e outros modelos, fizeram doações também expressivas. E agora vamos ter amanhã mais uma reunião para um novo lote de doações. Nosso objetivo é, ao longo de 2018, termos totalmente digitalizado o ensino nas escolas públicas municipais. Ou seja, nada contra o giz e a lousa, mas tudo a favor da tecnologia. As crianças querem isso, querem aprender. E como querem, é verdade. E aí, nós temos uma outra doação importante, estou me lembrando agora aqui, da Cisco. Cisco é uma empresa americana, uma das maiores do mundo em hardware. Fez uma doação para a Prefeitura de São Paulo, sabe de quanto? 300 milhões de reais de computadores, de equipamentos, que já estão em São Paulo, estão no processo de desembaraçamento, receita federal, e eles, a partir de outubro, começam a ser instalados. E a partir do ano letivo 2018, da retomada do primeiro semestre do ano letivo 2018, estarão nas escolas. 100% desses equipamentos vão para as escolas públicas. E o nosso objetivo, ele, aí eu encerro, até para te ouvir um pouquinho, é escolas digitais. Inclusive, os CELs passarão a ser CEL 21. Eu gosto do projeto do CEL. Começou lá com a Marta Suplicy. Sim. Uma boa iniciativa, o projeto é bom, envolve cultura, esporte, lazer, atividades de convívio e, obviamente, a prioridade para o ensino, espaços maiores, instalações dignas. Agora, vão colocar tecnologia, modernidade, o mundo digital a serviço das crianças e dos adolescentes. E essa contribuição dada pela Cisco, doação sem nenhuma contrapartida. Isso que é importante que as pessoas saibam. Sempre tem que repetir isso para alguém que diz, ah, não, tem alguma coisa por trás disso. É, aquela coisa dele, não é possível, mas é possível. Mas é possível, evidente que é possível. Não é possível para o PT, que adora, entrega aqui, mas gosta da propina do outro lado. Entrega a obra ali, mas quer o triplex. Entrega a obra ali, mas quer o CIT. Entrega a obra ali, mas quer a piruapageiro. Outro que é isso, que é aquilo. Aqui não tem isso. Por isso que nós colocamos e publicamos com total transparência as doações. Tem muita gente no Brasil que quer ajudar. Pessoas simples, empresários de pequeno, médio e grande porte, que quer ajudar. É o que essas pessoas precisam. E, evidentemente, qualquer retorno. O que essas pessoas precisam é ter alguém em quem confiar. Isso. Eu acho que aí... Segredo é confiança. Exatamente. A partir do momento em que você passa a ter confiança num gestor, numa autoridade, e no caso aqui é o prefeito João Dória, você passa realmente, então, a saber que tudo aquilo que você destinar como doação será bem utilizado. Aliás, eu me coloco no lugar dessas mães. Me coloco no lugar dessas famílias que, obviamente, querem o melhor para os seus filhos. E, de repente, tantas dificuldades, é tão distante a tecnologia dessas pessoas. E, de repente, a prefeitura, colocando isso à disposição, colocando isso num tempo até pequeno, isso ao alcance, poxa, as famílias vão ficar felizes. Pode crer. E vão ficar mesmos. E, olha, nós conseguimos nesse período, nós temos seis meses e 14 dias à frente da prefeituração. Parece mais tempo. Mas são seis meses. Parece mais tempo mesmo. Até agora eu falei seis meses só. É que é intenso tudo o que nós estamos fazendo. Com muita dificuldade, nós estamos trabalhando. Agora, João, eu tenho constatado, através do programa, que nós temos um quadro, a voz do povo. Então, a gente libera. O povo fala. E, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não tinha até então visto ninguém ser, assim, enaltecido pelo trabalho, elogiado pelo que tem feito, como você, João. Sinceramente. Então, as pessoas estão reconhecendo, valorizando e defendendo o que o João Dória está fazendo. É uma coisa interessante isso aí. E, olha, não é eu falando, as pessoas que me ouvem sabem que todo dia entra alguém falando alguma coisa a respeito do seu trabalho e elogiando. Isso é bom. Obrigado. Isso é um sinal de que as coisas estão acontecendo, embora a cidade tenha muitos problemas. Claro. E tem mesmo. Nós reconhecemos que tem. Nós estamos trabalhando para diminuir isso. Exatamente. Não estamos dizendo que a cidade está boa, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos trabalhando. Isso é que é importante. Mesmo com deficiência de recursos, eu não fico aqui perdendo meu tempo reclamando o Fernando Haddad, do meu antecessor. Passou, passou. O problema é nosso agora. Vamos administrar e tratar de fazer coisas para a cidade, ainda que com essa dificuldade financeira, com criatividade. É o que a gente tem colocado, com confiança. Então, conseguimos automóveis para a Secretaria de Segurança Urbana, motocicletas também para a Guarda Civil Metropolitana, automóveis para o CET, melhorar a vigilância, o acompanhamento e atendimento nas marginais, CET e Pinheiros. O novo uniforme da CET, chega agora em agosto. Os amarelinhos, não vão ser mais os amarelinhos, serão os amarelinhos. Contribuições de alimentação para a população em situação de rua. Os novos alberes, que agora chamam-se Espaços Vida. Os CTAs, os Centros Temporários de Acolhimento. Inauguramos o primeiro na MOCA, agora vamos, semana que vem, dia 17, segunda-feira, vamos inaugurar o segundo. O atende, que está lá na Cracolândia, são três, que atendem até seis, quase 600 pessoas sendo atendidas. Tudo com dinheiro privado. Recursos do setor privado. Desde pequenas empresas, tem até padaria que contribui e quer ajudar. Então, fornece o pão que a gente precisa para o CTA, o Centro Temporário de Acolhimento, que são para as pessoas em situação de rua. Se ele tem uma padaria, nós fomos consultar e falamos, eu quero ajudar. Eu quero colaborar. Ele é uma padaria pequena, ele não tem uma condição, não é uma indústria panificadora. E ele ajuda. Então, isso aí a gente tem que ressaltar. Como nós já falamos, como eu falei agora um pouquinho, é a confiança que alguém desperta na outra pessoa em fazer isso. Eu vejo isso pelo programa. Nós somos um trabalho social do programa, de cadeiras e rodas, já há muitos anos. Mas há muitos anos mesmo. E você vê que as pessoas chegam, doam, porque sabem que as doações terão um destino correto. E eu procuro sempre corresponder a essa expectativa, a essa confiança e com muita responsabilidade. Não só cadeiras e outras coisas, mas que também acabam em escala infinitamente menor do que a prefeitura. Mas também estão obtendo de certas pessoas essas doações. Mas como o destino dessas coisas são corretas e elas acompanham, você acaba tendo junto a elas uma certa até admiração. Porque as pessoas falam assim, poxa vida, eu faço isso porque eu sei que vai para tal lugar. É o caso das empresas. E a gente vê isso. Quer dizer, elas fazem essas doações e acompanham, obviamente, elas já estão acompanhando, o destino dessas doações. Para essas empresas, inclusive, elas ficam bem. Porque elas estão participando de uma ação social aonde o nome delas, poxa vida, não precisa ter nada em troca mesmo, como de fato não tem. Mas só o fato delas estarem sendo observadas e vistas como parceiras de uma ação social, de um órgão público, uma prefeitura, poxa, para elas já não precisa. Você sabe que tem duas situações que representam muito para essas empresas? Um é o reconhecimento dos próprios funcionários, não importa o tamanho. Por exemplo, essa padaria da Moca que nos ajuda, ela provavelmente deve ter lá 15, 18, 20 funcionários ou mais. Mas o senhor, que é um português, e o filho ficam tão felizes, porque os seus funcionários ficam felizes. Eu digo isso, João, que às vezes a felicidade maior até de que... O que recebe é de quem oferece a doação, porque vê que alguma coisa está sendo feita, quer dizer, algo realmente de concreto está sendo feito. Isso aí eu acho que é um motivo de felicidade. Para quem motiva esse tipo de trabalho e para quem, obviamente, faz com que isso possa... Eu uso as redes, eu faço isso que nós estamos fazendo aqui. Eu uso as redes, apresento as pessoas, elas falam o que estão doando, por que estão doando, com toda a transparência, absoluta transparência. E eu agradeço. Como nós falamos aqui, só no Facebook, com quase 3 milhões de brasileiros, todo dia. Brincadeira, tudo isso é vida. Fora o Twitter, fora os outros canais que nós utilizamos, é um volume muito grande. Então, isso cria também um bom sentimento. Agora, só, João, às vezes eu pergunto, por que será que antes ninguém teve essas ideias? Por que será? Porque é uma coisa que... Inovadora. Exatamente, inovadora e parece que já se fazia necessário isso, né? Que alguém realmente... E foi você quem realmente me colocou. Olha, um caso que me chamou muita atenção, que foi você até no começo, na campanha, você foi meio criticado pela iniciativa do atendimento médico de madrugada. Corujão. No Corujão. No Corujão da Saúde. Eu só digo que não ia dar certo, até você foi criticado na campanha. Editorial também, editorial do jornal. Nossa, e deu certo e serviu até como inspiração para outras administrações também fazerem a mesma coisa. Muitas pessoas, eu, por exemplo, acompanho, não consigo ouvir todos os dias, mas acompanho o seu programa. Quantas pessoas já ligaram para você para dizer, olha, foi atendido em 20 minutos no hospital privado, onde eu nunca imaginei estar e sair com o exame de trabalho? Olha, ainda hoje, ainda hoje teve uma pessoa que falou, mas muitíssimo bem, sabe, do atendimento e tal. Então, você fala, poxa, não é nem pelo João Dória, mas você fala, poxa, as coisas estão funcionando, sabe? Preciso melhorar? Sim, preciso, mas já tem muita coisa funcionando e bem. O caso, eu até quero aqui falar para você, sua pichação. Eu até comentava que se tinha um cara que odiava as pichações, era eu. Rapaz, eu falava assim, precisava que alguém viesse e tentasse para nos colocar um ponto final nisso, eu sei que é difícil. Aí, de repente, você, a primeira coisa que faz, foi, dizer, uma das primeiras, foi exatamente, é resgatar a cidade, preservar a cidade, dizer, poxa, despertar nas pessoas o amor pela cidade. E de pertencimento. Exatamente, poxa, essa cidade é minha, essa cidade é nossa, poxa, vamos amá-la e assim, e vamos respeitá-la, poxa. Você viu, diminuiu drasticamente, infelizmente, exigiu um esforço grande, a prisão de mais de 200 pichadores, eu falei, eles estão sendo processados criminalmente. Mas não tinha outro caminho, João. Não tinha outro caminho. E separar pichador de grafiteiro. Grafiteiro e muralista é uma coisa admirável, que arte de rua. Eu gosto, você talvez goste, não há nada de legítimo nem de legal nisso, desde que autorizado. Agora, pichador é destruidor, é espilhar. Tem, por calhar, a cidade. A sua casa, a sua casa, a porta de garagem de onde você mora ou trabalha, o prédio onde você frequenta, o ponto de ônibus, os monumentos. Você imagina tudo, né? Alguém dizer que isso é arte, tem alguns que dizem até que é arte. É arte coisa nenhuma. Isso é arte de destruir, é crime. Aliás, previsto em lei. Só que nunca ninguém tinha tomado iniciativa. Tinha medo, tinha essa coisa de emparedar, como tentaram fazer comigo, lembra logo no começo? Sim, sim, sim. Não, não quer destruir uma manifestação natural, espontânea, negativa. Nós queremos restringir aquilo que é o ódio e a agressão, que é a pichação, e valorizar aquilo que é a manifestação da arte de rua. Mesmo que aquele grafiteiro já tenha sido no passado um pichador. Não tem problema, não estou fazendo juízo sobre o passado, estou fazendo juízo sobre o presente. O que aconteceu? Lançamos o MAR, Museu de Arte de Rua. Já lançamos três. São Paulo já tem três museus de arte de rua. Um na Zona Norte, dois na Zona Leste, que são museus onde os grafiteiros, eles mesmos definem quais são as áreas, nós separamos uma área, evidentemente, pública, espaços públicos, para você não fazer isso em áreas privadas. E eles fazem a curadoria, a prefeitura fornece com o apoio de uma empresa, a Colosin, a tinta necessária, os equipamentos, para você poder, tem aquelas, os elevadores hidráulicos, para que eles possam fazer áreas maiores, e toda a infraestrutura necessária. E depois ainda iluminamos, de noite você vê até uma beleza, é um museu iluminado à noite. Muito legal. Fizemos isso com o apoio dos grafiteiros, hoje a nossa relação com eles é a melhor possível, São Paulo é a cidade que mais apoia a arte de grafite no Brasil, vamos ter oito museus de arte de rua até dezembro, esses três inaugurados. Já temos, serão oito, tem mais cinco para fazer, e o ano que vem nós vamos ter mais oito, serão dezesseis ao término de 2018. Quer dizer, se privilegia o talento. Isso, e não a destruição. Exatamente. E não a destruição. Então, e esse apoio, temos o prêmio também, então em cada mar, eles próprios formam um júri e escolhem qual é o melhor trabalho, e tem um prêmio em dinheiro que é oferecido também. Isso vai ajudando a construir uma relação melhor com a cidade. E o que aconteceu? A população dos bairros apoia, porque ali ninguém está destruindo o portão, o muro, a grade, nada das comunidades, vamos dizer, mais na periferia de São Paulo, ganha um espaço que tem iluminação, tem aljardinamento, tem beleza, todo mundo ganha. É verdade. Todo mundo ganha. Você sabe que uma outra coisa que você fez também, eu achei interessante, porque você sabe que o nosso programa, quando você está diante de um programa popular, onde você recebe, você acaba sendo, como é que eu diria assim, aquele que... A esperança. A esperança, aquele que ouve tudo, as pessoas vêm e falam e acham que você também pode ajudar em alguma coisa. Pancadão. Sobre, rapaz, olha, quantos lugares eu fui e quantas pessoas reclamavam, sabe, as noites mal dormidas, as noites que elas nem conseguiam dormir, aquilo tremia a casa. Ainda tem, existem lá, lógico, não tem. A gente já diminuiu muito. Mas esse é um trabalho, você não tem ideia, você tem ideia, porque quanto é que você tomou essa iniciativa, mas você não tem ideia de como isso tem feito as pessoas felizes. As pessoas poderem dormir, terem saúde, poderem levantar no outro dia com disposição, ou terem um final de semana de lazer e não aquele pancadão que, inclusive, a Alícia sabe que acaba acontecendo de tudo. Não, é um horror, não é só a invasão de privacidade do ponto de vista do ruído que não deixa você dormir. É ali que você tem bebida correndo solta, da bebida você tem tráfico de droga, começa com a droga leve, depois vai com a droga pesada, prostituição, principalmente de meninas de menores de idade e aliciamento de jovens para venderem pedra de crack e outros entorpecentes. Então, eu não estou dizendo que todos os pancadões sejam assim, mas em muitos é isso que acontece. Como é que a gente está combatendo isso? Primeiro, ação integrada. Polícia civil, polícia militar e guarda civil metropolitana. Inteligência, para você poder mapear melhor onde isso está acontecendo, quem promove e o que acontece. Depois, ação policial, presença de ação de polícia naquela área. Proibição do pancadão, porque rua não é lugar de fazer baile, funk, ou seja, o que for, ali não é área para aquilo. E ação contra os traficantes. Isso fez a queda dos pancadões em São Paulo, está fazendo assim. Ainda tem muito para resolver. Tem muito. Não pense que a gente acha que está bom. Não está bom ainda não. Mas, olha, caindo, caindo, caindo e as prefeituras regionais têm determinação do prefeito de agir com todo rigor. E o apoio da polícia militar tem sido substancial para, em parceria com a Guarda Civil Metropolitana, impedir os pancadões. E aí tem um outro ponto importante, apenas para concluir, ele é criar alternativas de lazer para esta população das áreas periféricas da cidade, para que elas não se sintam motivadas a ir a um pancadão ou alguma coisa deste gênero. Então, o nosso secretário de esportes e lazer, o Jorge Damião, que você conhece bem, está fazendo um programa de música nas ruas, como nós já tínhamos feito lá no passado, a rua do samba, a rua do carnaval, a rua do forró, a rua do pagode, a rua do funk, para permitir, de forma organizada, sem drogas, sem excessos, em horários que não vão perturbar as pessoas, porque não vai madrugada dentro, as opções adequadas de lazer. E muita atividade esportiva também, durante o dia. É isso que faltava, é isso que precisava. E na medida do possível, você está implementando isso aí, aliás, a equipe realmente, o Jorge Damião, quer me dar um abraço para ele, aliás, o Schneider também. Ele é muito bom. Você tem o bom secretário, o Fábio na comunicação. Fábio é bom, Fábio é bom. Então, olha, eu acho que, como você falou, a equipe realmente é que forma o time. E se a equipe está funcionando direitinho, está bem assim, entrosada, as coisas funcionam. O time é bom. A equipe boa funciona melhor. Agora, só dizem que você trabalha demais, hein, João? Trabalha demais. Isso é uma metade, muito tarde, levanta muito cedo. Eles são 16, 17 horas de trabalho todos os dias, inclusive sábado e domingo. Você sabe que eu, no começo da sua administração, até dei uma nota, que eu não sei se vem em jornal, que eu já tinha secretário falando assim, pô, já não está dando para aguentar. Você trabalha demais. Tem alguns que não estavam acostumados. Mas agora está tudo dentro. É, mas é todo dia. Agora a pessoa está até entendendo. Agora são quase nove horas da noite. Eu vou seguir aqui trabalhando. Depois terminar o trabalho. Eu vou embora e você continua. E fazemos isso sábados e domingos também. Eu gosto. É o meu jeito de ser. Eu já era assim. É. Não é que eu passei a ser assim por conta disso. Você só está aplicando. O que eu fazia na cidade privada? Na área pública. É verdade. E aí, nós falamos de problemas. Tem muitos comentários aqui de vários internautas que estamos acompanhando sobre buracos na cidade. Então vamos falar sobre isso, porque esse é um problema grave da cidade que nós estamos enfrentando, mas eu tenho que reconhecer que é um problema grave. Vou fazer uma referência, não é para jogar a culpa no passado, mas nós herdamos cerca de 650 mil buracos na cidade. 650 mil. Isso é uma estimativa de buracos na cidade. Por quê? Setembro, outubro, novembro e dezembro, a gestão que nos antecedeu não fez tapa-buraco. Eu sei até o porquê. Não tinha dinheiro para fazer e deram talvez mais recursos para atender saúde, educação. Eu falo, deixa aí, vamos ver depois se seremos nós os sucessores de nós mesmos ou se será um ouro. Estava em campanha. A gente não está aqui querendo brigar com ninguém, mas isso é um fato. De setembro até dezembro do ano passado, não se tapa o buraco em São Paulo. E com as chuvas intensas do verão, de novembro, dezembro e mais janeiro e fevereiro, a buraqueira aumentou na cidade. É verdade. E para piorar, muitos trabalhos que foram feitos até agosto foram mal feitos. Então o que aconteceu? O buraco fechado abriu. Abriu, é evidente. Um asfalto de má qualidade, aplicado ali, o buraco volta. Ou seja, o remendo não resiste. Na primeira chuva, no primeiro movimento mais intenso. O ônibus, em um ano, você põe muito peso, variação de temperatura, muito sol, vai amolecer, pum, volta o buraco. Então nós agora implementamos um novo programa de tapa-buraco. Já tínhamos iniciado esse programa em regime de mutirão. Não foi suficiente. Nós estamos com uma média de 320 toneladas dia para as prefeituras regionais taparem buraco. Agora nós conseguimos um recurso adicional do fundo de multas. Porque dinheiro nós não temos. Lembra-se? 7,5 bilhões. Vou repetir. 7,5 bilhões de buraco. Nós temos que arrumar esse dinheiro, senão a prefeitura para e não pode parar. Onde é que a gente conseguiu um pouco de recurso? O fundo de multas. Então, ao invés de o fundo de multas ficar parado, pedimos autorização para a justiça, a justiça deu, utilizando recursos do fundo de multas, contratamos agora um programa emergencial para o tapa-buracos. Então, o Bruno Covas, que você conhece, é o nosso vice-prefeito e responsável pela Secretaria de Prefeituras Regionais, lançou hoje pela manhã a nova etapa, a etapa intensiva do programa de tapa-buracos, com um investimento inicial de 10 milhões de reais, nós vamos para mil toneladas por dia, saindo de 320 para mil, ou seja, triplicando o volume de investimentos de massa asfáltica para tapar buracos na cidade de São Paulo. Agora você que está nos assistindo, bom, vai resolver? Vai resolver parcialmente. Não tem milagre nisso. Não dá para você, pá, estala o dedo e pum, em um regime de milagre, você vai tapar, vamos dizer, mais 400 mil buracos, que é o que se estima que ainda prevalece em São Paulo, fora os que eventualmente vão haver. Vai diminuir, vai. É uma ação mais intensa, 32 prefeituras regionais atuando na zona leste, zona norte, zona sul, zona oeste e área central da cidade, vai diminuir quando você põe mil toneladas por dia, você está falando em 10 dias, 10 mil toneladas, 20 dias 20 mil toneladas, 30 mil toneladas, isso faz diferença. E é dinheiro que vai. E é dinheiro que vai. E a equipe, a gente, a caminhão, a estrutura, você não pode fazer isso durante o dia, você tem que fazer isso durante a noite. Tem esse detalhe também. Você para o trânsito inteiro da cidade. E aí? Aí é buzina, você leva um ônibus que atrasa. É verdade. Tudo é complexo em uma cidade como São Paulo, mas é uma boa resposta e foi anunciada hoje pelo Provo Covas e isso vai reduzir, eu diria substancialmente, o número de buracos. Vai resolver tudo? Não vai, mas vai diminuir. E lançamos um outro programa, do Asfalto Novo. Esse que já tínhamos iniciado no mês de junho, também vai ser intensificado. Conseguimos uma dotação de recursos do governo federal, através do Ministério da Cidade. Esse recurso chega agora no início do mês de agosto, materialmente você só pode empenhar recursos quando você tem um recurso em caixa. Você pode empenhar sob a expectativa de receber. Aquele detalhe de contar com o ovo, você está ali a botar. Não dá. Não botou ainda. Tem que ter calma. Mas nós temos confiança, o governo federal prometeu, o Bruno Araújo, que é o ministro das cidades, é uma pessoa séria. Então nós temos a convicção que agora em agosto esse recurso vem, além de um recurso que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, viabilizou através da Desenvolve SP, que é a agência de desenvolvimento, que não é um recurso a fundo perdido, mas é um recurso de empréstimo e um juro baixo que a prefeitura tem condições de absorver e pagar gradualmente, suavemente, ao longo do tempo. Esse também vem agora em agosto. Então com esses recursos nós vamos conseguir fazer um programa mais intenso de recap, como os técnicos da prefeitura chamam e nós batizamos de asfalto novo. Sabe qual foi a última vez que São Paulo teve um programa de recap? Foi na segunda gestão do CACAP, nos dois primeiros anos da segunda gestão. Depois ele não pôde mais, também com razões orçamentárias, ou seja, São Paulo nos últimos seis anos, seis anos, sem programa de recap. Agora vai começar. E isso, eu como morador e como todos os moradores, sentimos isso. Sentimos isso. Os buracos, o asfalto ruim, e isso é uma boa notícia que você está nos dando. Você, você, essa notícia vem assim, a atender, né, a necessidade da cidade e aos reclãos, realmente, de milhões de pessoas que, obviamente, sofrem, né? E não é só quem tem carro, motocicleta. Sim. Quem está dentro do ônibus também sofre. Só o sacolejo e o buraco, o tempo que o ônibus tem que passar no buraco, ele reduz a velocidade, você tem aquele solavanco, né? É, pode até sofrer uma queda no ônibus. Agora, aliás, eu até quero aproveitar esse momento, viu, João, para agradecer aqui publicamente os prefeitos regionais. Todos eles têm nos atendido muito bem. O nosso programa tem o Clube da Amizade, que, como eu disse, é como se fosse um desembocador de reclamações. As pessoas, tanto de um jeito, tanto de outro, não conseguem procurar o Eli Correa, procurar o Clube da Amizade. E nós ali atendemos. Até temos um trabalho muito grande do Eli Correa Filho como repórter do povo. Isso. Aliás, algumas vezes que eu fui no seu programa, ele estava lá. Sim, exatamente. Então, na verdade, nós nos utilizamos e precisamos muito da participação do poder público. É impossível você conseguir, às vezes, atender alguém que não seja outro problema, né? Saúde é outra coisa. Mas até mesmo a saúde acaba precisando também, então, os prefeitos regionais têm sido de uma atenção para conosco muito grande, João. Eu creio que isso seja uma orientação sua, deve ser uma orientação sua, no sentido não de nos atender, mas atender a todos. Mas, em particular, a gente, hoje, temos que agradecer. Todos eles, olha, têm sido, assim, de uma atenção, de um carinho para com os reclamos da população. Não somos nós que vamos reclamar. A gente é apenas o intermediário, né? Porque, às vezes, a população nem sabe como chegar. Então, o intermediário chega até nós, pela facilidade do rádio, e a gente tem alcançado, junto aos prefeitos regionais, um índice de atendimento maravilhoso. Eli, fique feliz. Nós temos um bom time, são 32 prefeitas e prefeitos regionais. Eles se reúnem aqui, semanalmente, com o Bruno Covas e o Fábio Lepic, aqui na Prefeitura. Tem medição de avaliação, inclusive, para ver os que estão atendendo as necessidades e as demandas. Nós temos um telefone 156, mas temos também um campo de observação e de reclamações via meios de comunicação, como você faz. E o Bruno Lepic e a equipe controlam isso. E toda semana fazem reunião para avaliar desempenho. Tem até o prêmio que o Bruno oferece para aqueles que superaram as suas metas de atendimento. No tapa-buraco, na manutenção de jardins, parques, canteiros, praças, que também exigem um trabalho constante dessa equipe. E outras iniciativas também de zeladoria da cidade. Pode melhorar? Pode melhorar, nós reconhecemos. Mas, perto do que estava ali, é que as pessoas têm memória curta também. Perto do que estavam, houve uma melhora substantiva. Ainda não está no padrão que o prefeito deseja. Mas nós já demos um salto de qualidade. Só tem seis meses ainda. Tem mais três anos e meio. Tem três anos e meio. Será que tem três anos e meio? Esse é um assunto que... Será que só tem três anos e meio? Pode falar. Agora, João, como é que você vê essa discussão? Agora, como curioso, como... Com vontade. Como é que você vê essa discussão da sua possibilidade de eventualmente disputar o governo do Estado e até a presidência da República? Agora, uma pergunta minha para você. Li, eu tenho dito sempre. Eu fui eleito para ser prefeito da cidade de São Paulo. Essa é a minha obrigação. Para isso, eu fui eleito no primeiro turno. 53% dos votos, mais de 3 milhões de votos, confiando a mim a responsabilidade de dirigir a maior cidade do país. E é o que eu tenho feito. A maior contribuição que eu posso dar para a democracia do país é ser um bom prefeito da cidade de São Paulo. O que aconteceu muito rapidamente, já ao término do terceiro mês? A nossa gestão foi tão inovadora, tão transformadora, sem recursos, volto a dizer, que isso extrapolou. Primeiro, a capital. Foi crescendo no Estado de São Paulo. Depois, fora dos limites do Estado. Hoje você é um nome nacional. E é verdade. É referência. Sem falsa modéstia. Não, mas é verdade. Isso é mesmo. Do Amapá, de Rondônia, ao Rio Grande do Sul. A gente vê aqui pela quantidade de mensagens que nós recebemos. E você que nos acompanha pelas redes sabe. Você vê claramente pelos canais a capacidade nossa hoje de capilarização, até fora do Brasil. Eu recebo mensagens de brasileiros que vivem na Europa, na África, nos Estados Unidos, tudo através das redes sociais. Então, isso, pô, deu um... E como é que você se coloca no nome? Eu fico muito feliz. É evidente que isso... Quem é que não fica honrado, tendo o seu nome lembrado em pesquisas e bem posicionado como nós estamos? Eu não encomendo pesquisas, nem pago pesquisas. Não, não tenho nenhuma encomenda de pesquisa aqui. Não tenho nem dinheiro para fazer isso, nem vamos fazer. Mas fique feliz quando vejo um nome, vamos dizer, colocado, mesmo sem ser candidato, colocado ali em alguns lugares, segundo, terceiro, quarto, numa intenção de voto para a presidência da República. Agora, isso aumenta muito a nossa responsabilidade para fazer uma gestão ainda melhor. Ou seguir fazendo o que estamos fazendo bem e ou melhorar aquilo onde nós temos que avançar para produzir bom resultado. Mas sem um afã, sem colocar isso como meta e como objetivo prioritário de vida, olha, eu quero ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, ou desejo ser candidato à presidência da República do Brasil. E uma outra pergunta, porque isso até, acho que até cabe até para você, amigo do Alckmin, o Alckmin, amigo seu. O Alckmin, vamos dizer assim... Uma pessoa do bem. Então, e como no caso, quando o seu nome é ventilado para a presidência. Todos nós sabemos que o Alckmin tem um objetivo. Como é que você se coloca? Porque, diante do Alckmin, o seu nome é ventilado e, olha, em todos os artigos, em todas as análises, o João Dória, o João Dória, nome super comentado, super colocado ali. E aí, o relacionamento com o Alckmin? Olha, é um relacionamento, eu tenho dito isso várias vezes, e essa sua pergunta é muito cabível. Você nos conhece bem, ao Geraldo e a mim. Nós temos um relacionamento de 37 anos de amizade. É indivisível. Quem tem amigos de quase 40 anos, não há nada que nos divida e que nos afaste. O governador Geraldo Alckmin é uma pessoa do bem, um homem correto, um homem decente, um homem honesto. Eu tenho admiração por ele como pessoa, como cidadão, como marido, como pai. E temos uma amizade que não depende da política. Aliás, eu sou recém-ingressado na vida pública. Eu comecei agora como candidato e, mais recentemente, como prefeito da cidade de São Paulo. O Geraldo já está na política há muito tempo. Mas nós somos amigos, mesmo no período em que o Geraldo ficou fora da política. Eu não deixei de ser amigo dele. Então, essa relação afetuosa e respeitosa vai impedir que haja qualquer tipo de estremecimento. Ele sabe que ele tem todo o direito de desejar, almejar e, dentro de algum tempo, trabalhar para ser um candidato do PSDB à presidência da República. Ele tem toda a legitimidade para isso. Ele tem também a consciência de que não é a hora de fazer isso. E ele sabe também. Aliás, ele mesmo tem dito a lei. Nós temos que trabalhar, administrar. O meu tem que administrar a cidade e ele tem que administrar o Estado. E aí, eu vou usar uma frase que é um jargão, mas o senhor é o tempo da razão. Tudo a seu tempo. Não se pode precipitar. O próprio Geraldo Alckmin diz que quem faz a escolha do candidato é o povo, é a população. A população não está preocupada ainda, nesse momento, em quem pode ser o candidato à presidência pública ou pelo PSDB. Haverá um tempo para isso. E quando houver essa cristalização, essa decantação, ficará ainda mais claro. Agora, ele tem toda a legitimidade. E é um homem do bem. Você conhece o jornal há muitos anos, praticamente tanto de tempo quanto eu, e é uma pessoa que merece profundo respeito de qualquer pessoa, mesmo que você não seja do PSDB, que você faça oposição ao PSDB, mesmo essas pessoas reconhecem o seu valor. E eu também. Agora, João, na verdade, essa é uma questão mais de... Eu vejo você se posicionando muito anti-PT. Agora mesmo com o Lula, com essa condenação, você escreveu no seu Face, né? E aí fiz vídeos. Vídeos e tal. Escrevi e gravei. E colocando as coisas... Você é uma pessoa que nesse aspecto você é bem determinado, você não alisa, você realmente se coloca mesmo contra o PT e em particular contra o Lula. Ele não alisei, não aliso e não vou alisar. Eu não dou perdão para o PT. Eu já tinha essa posição antes de vir para a vida pública. Eu, como empresário, era muito duro em relação ao PT. Você vai se lembrar, e quem está nos assistindo também, eu fui às ruas, quando o Lula estava com mais de 70% de popularidade, para condenar o Mensalão. Eu fiz o movimento Cansei, com o Luiz Inácio Mentiroso da Silva, com mais de 70% de popularidade. E eu fui para a rua, para a Praça da Sé, para as ruas, para protestar contra o Mensalão. Porque eu sabia que o Mensalão podia estabelecer uma sequência, como de fato estabeleceu, de assalto ao dinheiro público, de corrupção aos parlamentares, de compra de consciência e de voto no Congresso Nacional. Você se lembra disso? Sim, sim. E há que se lembrar também que, graças à minha credibilidade e à minha relação, comigo estavam lá, Hebe Camargo, a saudosa Hebe Camargo, estava lá na rua comigo, participando, colocando, empunhando a bandeira brasileira contra o PT e contra o Lula. Estava lá a Ivete Sangargo, estava na Maria Braga. Pessoas que são corajosas, artistas, que conseguem ter uma relação de muitos e muitos anos com a população, com o povo brasileiro, pela credibilidade que tem. Só para citar três nomes entre vários outros que estavam lá ao nosso lado. E eu não tinha emprego público, não tinha relação nenhuma com o governo, eu era do setor privado e já tinha essa posição. O Lula ajudou com a Dilma Rousseff a praticamente destruir a esperança de milhões de brasileiros. Milhões de jovens brasileiros estão hoje desiludidos em relação ao Brasil. O Brasil sofreu uma recessão e está pagando preço até agora. Três anos e meio de recessão, 14 milhões de brasileiros perdendo emprego. Como é que pode alguém advogar dizendo que é um defensor dos trabalhadores, se o fruto do seu governo, da soma Lula e Dilma, promoveu o pior desemprego da história do país em qualquer tempo? E se não bastasse o maior assalto ao dinheiro público que se tem notícia no mundo? Como é que eu não posso ser contra o PT? Fui, sou e vou continuar e vou usar agora a minha voz como prefeito de São Paulo para denunciar. E eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho Lava Jato, não tive contribuição de Odebrecht, não tive contribuição de JBS. Eu falo porque tenho meu passado limpo. E ontem me coloquei, como hoje também, defendendo o juiz Sérgio Moro, porque para mim ele é um herói brasileiro que não fosse Sérgio Moro e o Lava Jato, o Brasil ainda estaria padecendo nas mãos desses criminosos do PT que assaltaram o dinheiro público e corromperam o sistema político do país. E nisso eu serei brasileiro. Tem nenhuma... Para isso eu não preciso ser candidato à presidência da república, ser candidato a governador. Eu preciso ser brasileiro. E eu falo a verdade. Me manifestei até diferentemente do meu partido. Eu me posicionei claramente a favor da sentença do juiz Sérgio Moro, que condenou há nove anos e meio de prisão este sem vergonha do Luiz Inácio, mentiroso da Silva. E eu espero que, em segunda instância, ele seja também condenado. E não adianta petistas, istas, esquerdistas e extremistas me criticarem porque essa posição eu vou continuar defendendo a vida inteira. E eu quero que os meus filhos, como os seus filhos e os seus netos, eles possam ter um Brasil melhor. Toda a voz que eu puder utilizar, toda a força que eu puder colocar com legitimidade para defender o Brasil contra os petistas, eu vou usar. E, João, gostem ou não? E, João, e na situação que nós vivemos? A condenação do Lula, o Michel Temer, na situação que se encontra, o Brasil tem esperança? Tem. Tem. Primeiro, o Brasil não é o PT, o Brasil, você falou aí alguns nomes, nós temos que olhar a dimensão do Brasil, e nós temos que ter a capacidade de reagir. É o que eu tenho dito sempre para as pessoas, reajam, evidentemente, reajam conscienciosamente. Não é a reação petista, que é aquela que toma de assalto o Senado Federal, que agride, que bate, que grita, que pressiona, que intimida. Não, é aquela que faz com que você possa, através do voto, que não há nada melhor do que a democracia nessa circunstância, e da mobilização popular, para defender o Brasil. O Brasil é o maior mercado de consumo da América Latina, um dos maiores mercados de consumo do mundo. Portanto, você tem mercado, riquezas naturais em abundância, você conhece bem. Tem pessoas do bem, o brasileiro, na sua média e na sua expressiva maioria, são pessoas do bem, são fraternas, são pessoas amigas, que recebem bem, são inclusivos, não são pessoas que se afastam das outras pessoas. E você tem muitos exemplos positivos no Brasil, então há esperança. Nós temos que acreditar que é possível mudar o Brasil, e vai mudar ali. Agora, vai mudar porque tem pessoas como você, que fala a verdade todo dia pela manhã no rádio, fala com milhões de brasileiros. Vai mudar com outras pessoas brasileiras dignas, que estão no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, em regiões do país, defendendo o país. Vai mudar porque aqui em São Paulo tem gente séria fazendo gestão pública com decência e com transparência. E outros exemplos estão positivos. Tem esperança, sim. E nós vamos mudar o Brasil. Para isso, não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de se posicionar e colocar a sua verdade. Ou até, mesmo que isso contrarie alguém aqui e acolá, mas expresse. E eu tenho, para finalizar ali neste tema, não inibindo que você continue, apenas vou ocupar mais tempo. A gente quer sempre ouvir muito você. Nós não podemos fazer com que, ou aceitar, que uma minoria ruidosa se sobreponha à maioria silenciosa. Eu quero fazer parte desta, já faço parte desta maioria, só que eu não vou ser silencioso. Eu vou falar, e a minha voz será uma voz que vai ajudar outras pessoas também a se sentirem motivadas, incentivadas a falar e defender a esperança. Bem, João, que nem, por exemplo, você sai de uma empresa, ou seja, aonde, obviamente, você, como empresário, você, como pessoa, você determina, você diz e tal, você vem para a prefeitura. Muda substancialmente, como é gerir uma empresa e gerir a prefeitura, já que você é um gestor? Olha, ótima pergunta, Lili. Muda, e você tem razão. Isso me aflige um pouco, eu tenho que desconfiar. Por que é tanta burocracia? Eu pedi um amigo, como você também, do mundo da comunicação, e eu falei, olha, tem duas coisas boas, mas o que é pior? E eu disse, é a burocracia. É uma tristeza, se tem uma burocracia. É um excesso, é uma desconfiança de tudo. Quer dizer, você desconfia a priori. Não há a menor possibilidade de você confiar em ninguém, nem no servidor público, nem no cidadão. Você, a priori, desconfia. Desconfia que o sujeito é ladrão, que ele pode roubar, que ele pode imacular, que ele pode esconder. Então, você já parte do pressuposto que você está diante da iminência do roubo. Então, para isso, tem código, conselho, não sei o quê, procedimentos horrorosos. Quando você precisa comprar medicamento, aí vai fazer a licitação, leva 180 dias para fazer a licitação. E, de repente, o assunto da saúde é imediato. Já aconteceu aqui. Como é que eu não tenho remédio? Bom, mas tem que fazer 180 dias, 250 dias. Mas, pelo amor de Deus, o povo está precisando para não morrer. Eu tenho que seguir a regra que exijo, sente ou não, tem que seguir, porque senão você pode ser punido, pode ser preso, não sei o quê. A promotoria, pelo amor de Deus. Então, isso me incomoda bastante. Mas, o que nós estamos fazendo? Não adianta também ficar só incomodado e tudo ficar como está. Todos os procedimentos da Prefeitura de São Paulo que puderem ter a redução de burocracia, nós temos um secretário que é o Paulo Weber, que é o secretário de gestão, ele trabalha para reduzir a burocracia drasticamente, sem ferir a lei. E, até onde for necessário modificar a lei, vamos oportunamente propor a Câmara Legislativa, a Câmara Municipal de São Paulo, que se mude a lei para diminuir a burocracia e atender melhor a população. Vou te dar um exemplo concreto, também para concluir. Empreendedorismo é uma das propostas sociais de geração de renda na cidade. É emprego, você trazer mais investimentos para gerar empregos, e valorizar o empreendedorismo na cidade de São Paulo. Só que descobrimos que para você montar uma empresa, até 31 de maio, sabe quanto tempo você levava? Se você quiser criar Eli Correia Confecções, que é um mundo onde você ainda não está. 128 dias para você ter o registro da sua empresa. Seis meses? É desanimador. Quatro meses. Quatro meses e oito dias para você. Mas não é possível levar quatro meses e oito dias para criar uma empresa. Quando, no Japão e na China, você cria uma empresa, sabe quanto tempo? Um dia. Um dia. Isso vai ser possível? Um dia aqui ou não? Não. Olha só, de março em diante, nós iniciamos um programa chamado Empreenda Fácil, com as secretarias da Prefeitura de São Paulo, lideradas por essa Secretaria de Gestão, Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo, Secretaria de Inovação e Tecnologia, Secretaria da Fazenda. Fomos ao governo do Estado, o governador Alckmin foi positivo, nos ajudou, com a junta comercial. Fomos ao governo federal, o SEBRAE, uma excepcional ajuda e trabalho do Guilherme Afif Domingos, no SEBRAE, do CERC, o Serviço de Processamento de Dados do governo federal, e também da Receita Federal. Nos reunimos, reunião, trabalho, agenda, planejamento, lançamos o programa Empreenda Fácil. O que aconteceu? A partir de 1º de junho, caiu de 128 para 7 dias. Repito, de 128 para 7 dias para você abrir uma empresa aqui em São Paulo. Mas eu não estou satisfeito. Já avisei a equipe, estamos trabalhando para isso, não é só o aviso, é o trabalho. A partir de 1º de janeiro, vamos para 5 dias. E a partir de junho do ano que vem, para 2 dias. E depois que eu descobri que os japoneses e os chineses davam a empresa, em um dia, eu já lancei agora o programa para um dia. Eu falei, quero terminar 2018 com um único dia para você registrar uma empresa em São Paulo. Isso vai ser um feito. Vai registrar o seu computador. No Brasil, hein? No Brasil. Porque a gente não tem lugar nenhum no Brasil que demore menos do que 3, 4 meses, penso eu. Que é um absurdo. Não, já existem. Já existem lugares que têm... São coisas muito pontuais. São Paulo, a maior cidade do país, 128 dias, é desanimador. Agora, você não precisa mais fisicamente ir a lugar nenhum. Você faz tudo no seu computador, exceto situações complexas. Bom, eu vou abrir um posto de gasolina. Aí é um pouco mais difícil, porque você tem que fazer análise de risco e tal, explosões. Eu quero abrir um hospital, você tem problema sanitário. Mas isso representa uma minoria. Isso é menos de 10% dos negócios em uma metrópole. Os outros 90% não são de complexidade. E sabe o que nós derrubamos? Nós deixamos de desconfiar com as pessoas. Você faz a declaração. Eu, ele correr, declaro que serei correto, pagarei os meus impostos. Ponto. Ele sendo declaratório, nós estamos acreditando que o seu negócio vai existir, que vai... Você agora há pouco falou que a burocracia cria uma desconfiança geral. Generalizar. Agora é o contrário. O contrário. Passamos a confiar. Nós confiamos. Porque se você não fizer o que prometeu, nós vamos fiscalizar. E se você não fizer, as multas serão muito pesadas. E você terá o dano de pagar multas, além de ser processado criminalmente. Mas não é melhor você acreditar e confiar, e com isso você entender que a maioria das pessoas são honestas e não o contrário. Você já imaginou que São Paulo vai ganhar com essa agilidade? Já está ganhando. Então, quase. As pessoas que se surpreendem com a velocidade agora, elas ficam até atônidas. Não é possível. Antes era uma burocracia, agora não tem mais. E se você tem alguma dúvida, entre no site da prefeitura. Nós temos tendo muita cooperação de várias entidades também. A Associação Comercial, a Federação do Comércio, dos Contabilistas, da Sescom, que são associações que elas ficam aqui perto. Temos ajudado muito. Vários setores da sociedade civil ajudando. Menos burocracia, mais eficiência, mais empresas, mais empregos, mais impostos. É. Mais recursos para... Seis meses de gestão. Seis meses de gestão. Olha, tem uma outra pergunta aqui, da Paula Coelho. Ela pergunta da Avenida 23 de Maio. O que está acontecendo? Que eu estou vendo que estão esverdeando a Avenida 23 de Maio. Paula, estamos esverdeando mesmo. Vamos fazer ali o maior corredor verde do mundo. 10 quilômetros de corredor. Como é o meu caminho, eu vejo o andamento das obras. Você está acompanhando. Eu sabia que você usava a 23 de Maio. Que é uma das principais avenidas da cidade. Um investimento privado, da Tishman Spire, uma empresa americana constituída aqui no Brasil, na área de construção civil. está patrocinando essas paredes verdes com tecnologia israelense, que permite que você tenha os jardins verticais. Então, está ficando uma beleza. E depois vem a iluminação. E no dia 5, no próximo dia 5 de agosto, vamos inaugurar. Já, o corredor verde já. 5 de agosto, quando você passar lá, todo ele vai estar pronto e iluminado. Você vai ver de dia e de noite. gestão, eficiência, melhoria na vida da cidade, trazer autoestima para as pessoas. E trazer beleza para a cidade. Agora, João, você me lembrou uma coisa que eu até comentei o início do rádio. Falei, olha, o Jânio, ele descobriu aqueles arcos e passou a ser um postal para a cidade. E tal, o interior. Daí, depois, acabaram com aquilo, destruíram aquilo. Aquilo me doía tanto, rapaz, me doía tanto. Aí, de repente, você chega e pega aquilo ali e resgata aquilo ali. Aquilo se tornou novamente um ponto turístico de São Paulo. Aquilo ficou bonito demais. As pessoas descem ali. Nós até colocamos um caminhozinho de casa. Estão fazendo um ajardinamento ali. Está pronto até. Está lindo, olha. As pessoas descem ali na casa por cima e vão fotografar. Por que deixaram aquela obra ficar deteriorada daquela forma, enfeiando até a cidade? Agora, você resgatou. Parabéns, cara. Obrigado. Aquilo ali foi... Agora, com esse corredor verde, com os arcos do Jânio ali resgatados, a 23 de maio está ganhando realmente. Então, isso é embelezamento, melhoria da cidade e criatividade ali. Não estamos gastando dinheiro público, fazendo isso com recursos privados. E vamos fazer outros também. Depois desse corredor verde, nós já estamos com outros planos. Vou até te antecipar aqui também. Amanhã, se você quiser, pode contar para os seus ouvintes. Alguns estamos acompanhando aqui. Nós vamos para o minhocão. Nós devemos fazer o minhocão verde. O que é que você pretende fazer aqui? É, nossa... Nós ainda não temos esse projeto pronto. O minhocão é uma discussão também... Entrando, saindo, saindo... Vamos derrubar o minhocão, vamos tirar o minhocão, vamos colocar... Não, vamos manter o minhocão. Não, a discussão tem sido essa, né? Não vamos derrubar o minhocão. O que você vai fazer? Custa muito dinheiro derrubar o minhocão. Porque não é só derrubar o minhocão. Se você derruba, você tem que dar opções para o sistema viário. Custa uma fortuna. Nós não temos esse dinheiro para fazer. E o que você pretende fazer? Nós vamos colocar o verde. Vai ser o minhocão verde. Você já deve ter visto que no minhocão dos prédios tem aquelas empenas que a gente chama. São as laterais dos prédios. Alguns já têm o jardim vertical. Faltam, se não me engano, sete ou oito. Nós vamos buscar patrocínio para essas empenas destes prédios. E vamos fazer. O projeto está ficando pronto. E aí nós vamos buscar o patrocínio privado. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E aí vamos executar. Toda a linha do minhocão, esquerda e direita, nós teremos uma vegetação colocada até um metro e meio de altura. Isso considerando mais a base da dois metros de altura. Com isso você vai preservar todos os edifícios que ali estão e que sofrem, e reconheço bastante, com ruído e com a poluição de monóxido de carbono. Mas esse impacto vai diminuir bastante, porque você vai ter uma parede verde muito bonita. Então vai melhorar a vista para quem mora ali. Você não vai ver o automóvel, você vai ver verde, vegetação. E quem está dentro do minhocão vai ver um grande corredor, como se fosse um túnel verde. Muito bom. E aos finais de semana, que o minhocão já fica fechado para o lazer, as crianças, os pais, e os jovens, adolescentes, pessoas da terceira idade, terão um espaço mais humano e mais bonito para andarem de bicicleta, para jogarem, para se divertirem, para caminharem, para fazerem seus exercícios, com este minhocão verde. E também a parte inferior. Nós vamos recuperar toda aquela parte inferior. Toda a parte inferior. Degradada. Muito degradada. Vamos fazer o acolhimento das pessoas em situação de rua, que infelizmente estão ali morando. Para isso, estamos fazendo outro projeto, que é do CTA, os Centros Temporários de Acolhimento, e os Espaços Vida, que são os antigos albergues, para poder acolher essas pessoas, oferecer a eles condições adequadas de vida, de banho, de roupa, de atendimento médico, preparação para o emprego e o emprego. E aquela área será recuperada. De que maneira? Primeiro, a recuperação física delas. Depois, iluminação. Onde você põe iluminação, você melhora a segurança. Iluminação de LED. E todos aqueles sustentáculos, as colunas, também serão verdes. Tem uma referência na Cidade do México linda, linda, linda. Isso é uma referência turística na Cidade do México. Então, ao invés daquelas pichações que você enxerga em todas elas, você vai ter ali um corredor verde também, na parte de baixo, e bem iluminado, e bem limpo, e bem mantido. E na parte superior, o corredor verde, onde passa hoje o minhocão. A parte terceira, você vai mudar a história do minhocão, sem gastar dinheiro público, sem fazer promessas. Só que é ansioso, estou ansioso para ver essa obra. Aliás, até, você falou sobre moradores que serão ali, colocados em outros lugares, mas adequados. Uma coisa que me chamou a atenção, numa das vezes que você foi no meu programa, foi quando você se preocupou com o canil. Aquilo me chamou a atenção. Eu nunca tinha pensado na preocupação do cachorro do morador de rua, porque o morador de rua não tem outro amigo, se não for aquele cachorro. E essa preocupação em fazer um canil para cuidar do cachorro, e claro, do lugar, do albergue, que agora chama... Espaço Vida. Espaço Vida. Cuida do morador e um lugarzinho para cuidar do cãozinho dele. Poxa, foi cheio demais aqui. Nós vamos inaugurar agora na segunda-feira, que é o CTA, um centro temporário de acolhimento. Tem o canil. Você vai ver que nós vamos mostrar. Olha, parabéns. Tem o canil e nós conseguimos também, com o apoio de empresas fabricantes de ração, e também as empresas que são distribuidoras, as duas maiores do varejo, o apoio primeiro para construir, e depois todos os equipamentos. Tem lá a água fresca para o cão, tem a empresa... Isso foi demais, cara. Tem o banho. Pensar no cachorro foi bom. Por quê? Só para concluir, nós estamos chegando já ao final do programa, mas por que você vai dizer, bom, mas o cão, por que o cão? A pessoa em situação de rua, muitas vezes, ela é solitária. Qual é o único amigo que ela tem? É o cão. É o cão. E antes, os espaços da prefeitura simplesmente não tinham canil. E ele, o cidadão, que vive em uma situação de flagelo, de sofrimento, disse, não. O meu único amigo é o cão. Eu vou deixar o cão longe de mim? O que ia acontecer? Ele não ia para o Albergue. Ele simplesmente não ia. Prefiro ficar aqui, debaixo do viaduto, mas fico com o meu amigo, o cão. Agora ele pode ir. Tem o carro sódono, ele colocar a carroça dele, que muitos são... A carroça é única. Mais um detalhe, mais um detalhe. Para pegar... Como se fosse uma garagem. Para pegar uma pequena garagem. Para os vidros, que regolham, as garrafas, as batas, o papelão, etc. Porque se ele deixa na rua, roubam. Se ele não rouba um carroça, roubam. Infelizmente, roubam. Então, agora, tem o carro sódono. Então, é uma área segura, iluminada, fechada. Ele deixa a carrocinha dele lá. Ele vai para o Espaço Vida, ele tem alimentação, ele tem banho quente, ele tem kit de higiene, ele tem escova de dente, pasta de dente, ele tem shampoo, sabonete, desodorante e toalha para tomar o seu banho. Nossa, a vida! Tem a área para dormir com colchão, com travesseiro direito, com cobertor. Tudo. Tem televisão para assistir, tem refeição quente. Tudo isso fazendo o bem feito. Não estamos conseguindo atender todos ainda, mas estamos caminhando, estamos evoluindo. Você vai ver o segunda-feira, você vai ver pela imprensa, como é bonito. E tem lá o canil. A gente tem seis posições ou sete posições para os cães e mais para as carroças. A gente tem seis estacionamentos. E para as carroças também. Fazendo um tratamento humanitário. As pessoas ficam felizes, melhoram a sua autoestima, aceitam fazer o tratamento psicológico para estabilização. E quem vive na rua vive sob sofrimento. Você não pode imaginar, ninguém pode imaginar que quem vive na rua vive feliz. Não vive, a pessoa está triste ali. Ela está padecendo a estar nas ruas. E aí ela recebe esse tratamento, chama-se Rede Cidadã, que faz esse tratamento psicológico. Tem química, não tem nada. Tem remédio, não tem nada. É tratamento espiritual e mental. Estabiliza, depois tem o treinamento. E aí o emprego novo, trabalho novo. Outro projeto nosso, novo. Que lançamos agora, no último mês de fevereiro, já temos 10.300 vagas e já celebramos mais de 1.020 empregos assegurados. Pessoas que viviam nas ruas, hoje são empregadas. Percebe como a gestão, quando ela é bem feita, produz resultados? Agora, não adianta você cobrar o prefeito para fazer milagre. Milagre. Não tem. Você não passa de mágica. Até porque o tempo muda a vida de uma cidade. Tem que haver um tempo também para que as coisas possam acontecer. Você melhora gradualmente. E eu aproveito para, nesse final, e aí passo a palavra a você, para solicitar, você que está nos assistindo agora, ajude a cidade a ser melhor. Como? A praça na frente da sua casa, o canteiro na frente da sua casa. Não jogue lixo fora do lixo. Ajude a limpar a sua calçada, a preservar a sua calçada. Aliás, é obrigação legal da calçada, de quem tem a calçada na frente da sua casa, do seu estabelecimento comercial. Preserve a praça na frente da sua casa. Custa pouco para você manter. Ajudar um pedacinho que seja para que ela se torne mais limpa, mais frequentável. A não destruir o parque de diversão, o parquinho que tem ali perto da sua casa. A contribuir para que uma pessoa em situação de rua tenha algum tipo de acolhimento, para que você possa ajudá-lo de alguma forma. Há tantos programas solidários na cidade que você pode se engajar. Aí você vai se sentir até melhor, ajudando São Paulo a ser uma cidade melhor. Até para aproveitar esse gancho, para terminar, até mesmo sei que está acabando, falar sobre os lixos. Muitas pessoas jogam lixos dela em um terreno, na porta de outros moradores, e fica aquela coisa. Às vezes aí reclama-se da prefeitura, reclama-se do prefeito, mas o próprio morador às vezes contribui para que aquilo, infelizmente, vire um lixão. Tem serviço para isso, é só você telefonar. Então fica aqui, já que a solidariedade geral... Você cata bagulho. Cata bagulho. A solidariedade ajuda a cidade, vamos ajudar a cidade? Então é evitar... Eu falo isso porque em muitos lugares que eu vou, a gente vê, infelizmente, isso acontecer. Pessoas jogam lixo lá e vai jogando lixo, como se aquilo não fosse afetá-las. E acaba afetando todo mundo, todo bairro. Então está aí uma... A oportunidade das pessoas vai ajudarem a prefeitura, já que o prefeito está empenhado em fazer coisas assim, entre aspas, simples. Coisas assim que a gente reclamava, mas a gente não tinha ideia de que pudesse acontecer. Olha, nós conversamos aqui, e eu, amanhã no rádio, eu teria muita coisa para contar, meu João. Eu teria muita coisa para falar. Novidades, coisas que virão por aí. E até vale a pena ainda, nesse apelo, lembrar que nós lançamos o programa Adote uma Praça e Adote um Canteiro. Qualquer empresa, ou associação, Lions, Rotary, que são instituições boas, de gente correta, pode adotar. É burocracia quase zero. Antigamente era um inferno que você adotava. Lava seis meses que você conseguia adotar, uma pracinha em frente da sua casa. Eu mesmo, em frente da minha casa, eu desisti de adotar, mas adotei. Eu disse, olha, tem tanto procedimento, quer saber de uma coisa? Eu vou adotar e vou cuidar. Se você quiser, você me multa. Tem tanta burocracia, eu cuidei. Não fui multado. Ah, precisa rodar, não sei o que. Você não quer saber? Eu vou cortar o mato, vou cuidar de tudo, vou pintar a guia, vou deixar tudo em lá. Fiz os canteiros, está lá até hoje. E não foi multado. Não foi multado. Mas já foram seis meses para conseguir ter autorização. Agora não. Você faz um procedimento pela internet, com a prefeitura regional. Em cinco dias você recebe a autorização e pode adotar uma praça, um canteiro, um eixo central de uma avenida, durante um ano. E você tem a cooperação da própria prefeitura para isso. Simples, não tem custo nenhum, exceto fazer a manutenção. Então, são formas de você expressar o seu amor e o seu carinho pela cidade. E agora eu queria expressar o meu agradecimento a este grande comunicador, Eli Corrêa, volto a repetir, um dos maiores nomes da comunicação do rádio no Brasil em todos os tempos. Eu quero aproveitar esses milhões que acompanham o João para também fazer uma propaganda de mim, viu? Ó, seis às oito, AM 1040, Rádio Capital, e do meio-dia às três. E eu tenho um quadro, gente, rapidinho, que está terminando, às duas da tarde, que é a maior audiência do rádio. Chama Que Saudade de Você. É quando eu ligo que eu reconto as histórias. E tem música também. Tem música, tem música, tem informação. É a hora da saudade. A hora da saudade. Pessoal, agradeço pelo carinho de todos vocês de terem me aceitado aqui ao lado do prefeito e agradecer realmente, prefeito, pelo convite. Muito obrigado. Você é inspirador. Eli Corrêa. Oi, gente! Tchau.